Agora a população tem direito, algumas pessoas consideradas de baixa renda, tem direito ao Vale Gás. E aqui em Três Lagoas, quase 4 mil famílias vão receber o Vale Gás, esse benefício. O pagamento do Vale Gás terá início em 18 de janeiro de 2022 para famílias que fazem parte do Auxílio Brasil. O calendário foi divulgado pelo governo federal e na fase inicial, 100 mil famílias serão beneficiadas pelo programa. Ao todo, cerca de 5 milhões receberão o Vale. O Vale Gás é de 52 reais. Cerca de 50% do valor de um botijão de 13 quilos serão contempladas as famílias do Cadastro Único com renda per capita de até um salário mínimo. Em Três Lagoas, 4 mil famílias deverão receber o benefício, que terá duração de 5 anos e será pago a cada dois meses. O valor médio do botijão de 13 quilos em Três Lagoas custa atualmente 105 reais. Os cartões e senhas utilizados para o saque Auxílio Brasil poderão ser utilizados para o recebimento do Vale Gás. O beneficiário pode consultar a disponibilidade do benefício pelos aplicativos do Auxílio Brasil, pelo Caixa Tem ou por meio do telefone 111. O benefício foi criado em razão da dificuldade de compra de botijões de gás por famílias de baixa renda, diante do aumento expressivo dos preços. No calendário regular, o pagamento do Vale Gás começa para os beneficiários com final de número de inscrição social Unis número 1. Em 31 de janeiro, o pagamento será destinado para quem tem NIS terminado em zero. Saiba agora quem tem direito ao benefício. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais. A lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.